É aqui, nesse ginásio improvisado, na Praça de Esportes do Setor dos Funcionários em Goiânia, que Roberta e Lesane treinam pesado. Os colchões estão rasgados. As traves cheias de remendos e alguns equipamentos sucateados, oferecendo até risco para os atletas. Mas a falta de estrutura, elas tiram de letra. Vestidas de Mulher Maravilha, as atletas mirins estão em busca da perfeição. Sempre sob a orientação da técnica Débora Martins, uma ex-aluna do local. Nas barras assimétricas, elas giram o corpo, fazem acrobacias perfeitas e salva. Na trave, elas mostram equilíbrio, fazem movimentos arriscados. É preciso muita concentração. E técnica também. Difícil mesmo é no salto sobre a mesa. Roberta e Lesane demonstram ainda mais precisão. Elas correm, ganham impulso pulando na plataforma, giram sobre a mesa e finalizam no colchão. Tanto esforço, tem lá suas recompensas. Roberta, de 13 anos, e Lesane, de 12, colecionam medalhas e títulos no Brasil e até no exterior. A Lesane já é campeã estadual desde 2015. Ela ganhou a etapa final dos Jogos Abertos em Itumbiara, 7 de setembro. Ela representou o estádio de Goiás e o Brasil na Copa Olímpica Internacional de Dinástica Artística no Uruguai em junho. Foi extremamente bem classificada também. A Roberta também competiu no campeonato estadual, ficou em segundo lugar, foi a vice-campeã. No último torneio nacional de ginástica artística em Santos, São Paulo, ela ficou em quarto lugar na trave, no individual geral, de uma concorrência de mais de 70 meninas. Apesar do projeto da Praça de Esportes ser público, essa turma aí tem que se virar para conseguir apoio e levar os alunos para representar Goiás nos campeonatos. Alexandre, que é coordenador do espaço, pega até dinheiro emprestado para ajudar os atletas. Com certeza. Nós viajamos, nós tivemos uma viagem internacional e o dinheiro não era o suficiente. Eu me dispus de um valor para a gente alimentar, porque também a prestação de contas com alimentação, ela não poderia ser possível. Então eu me dispus, tirei dinheiro do meu próprio bolso para a gente nos alimentarmos na cidade onde nós estávamos. Porque o incentivo que vocês precisam para fazer com que essas minas representem o Brasil lá fora não vem na velocidade que vocês sonham. Com certeza não, isso é no país, né? A burocracia em relação a patrocínio, a prestação de contas, tudo isso impede que os eventos aconteçam. Tentando não se envolver com os problemas relacionados à falta de patrocínio, Roberta e Lesane contam que a ginástica entrou na vida delas quando ainda eram bem pequenas. Eu morava na fazenda e nessa fazenda tinha uma graminha e eu ficava dando saltos mortais e ficava fazendo estrelinha, abertura. Aí a minha mãe veio e a gente foi morar em Goiânia. Minha mãe descobriu que tinha ginástica aqui e ela resolveu me colocar. Mas como você já fazia isso brincando, ela já achou, olha, dá para fazer profissionalmente. Sim. E aí eu fui e peguei a prática. Aí eu comecei a fazer abertura, estrelinha, mortal, essas coisas. Aí virou coisa séria. Virou coisa séria. Agora, o que representa a ginástica para você? Ela é minha paixão. Acho que sim. Se eu saísse dela, eu acho que não sei o que seria de mim sem ela. Ela representa tudo para mim. Roberta, como é que a ginástica entrou na sua vida? Eu já fazia natação aqui. Então minha mãe resolveu me colocar na ginástica desde os meus sete anos. E eu apaixonei. Mas você já fazia alguma coisa? Já tinha algum contato com a ginástica? Já. Eu já fazia estrelinha, abertura, essas coisas, rolamento. Mas como brincadeira, né? Como brincadeira. Aí acabou virando coisa séria. E hoje, como é que é a sua dedicação aqui à ginástica? Muito. Eu me apaixonei. E eu vou tentando treinar mais para melhorar. Eu e minhas colegas, a gente vai treinando cada vez mais para chegar a um nível melhor. Orgulhosa diante do talento da filha, Lucélia acompanha a Roberta nos treinos e até nos campeonatos. Viajo com ela, já fui para o Rio, já fui para São Paulo agora. E eu, como mãe, a maior apoiadora e incentivadora dessa profissão que ela está querendo. Não é um sonho só da Roberta, é um sonho de uma equipe inteira. É de uma equipe inteira. O pai dela corre atrás também, o pai das meninas, tudo. Todo mundo motivando elas a identificar mais que esse esporte que é muito bonito. A Alessane e a Roberta treinam em média 4 horas, 3 vezes por semana, aqui na Praça de Esportes, no setor dos funcionários. Só que agora elas intensificaram os ritmos de treino. Isso porque elas estão se preparando para uma competição muito importante que vai acontecer no Chile. A Débora, que foi aluna e hoje é a treinadora das meninas, vai dizer para a gente que competição é essa no Chile que vocês vão participar. É um campeonato internacional de ginástica artística no Chile. Nós fomos as únicas do país a ser selecionadas, as minhas duas meninas, pelo nosso projeto aqui da Praça, que é totalmente gratuito. E a gente incentiva várias crianças à prática esportiva. Então, pela boa visibilidade desse projeto, elas foram selecionadas. As únicas do Brasil. As únicas do Brasil. Só que apesar de todo o esforço das meninas, apesar de todo o esforço aqui da Débora, elas esbarram num probleminha. Elas precisam de ajuda para comprar as passagens, para participar dessa competição em outubro no Chile. Quanto é que vocês precisam? Sete mil reais. Porque a nossa equipe é composta pelas duas meninas, que vai para o Chile, eu, a técnica e o nosso coordenador pedagógico, que acompanha sempre a equipe. Então, nós precisamos das passagens especificamente. Mas, faltando pouco tempo para o campeonato no Chile, Débora se emociona, diante da possibilidade de ver Roberta Ilessane fora da competição, por falta de apoio. Sim, porque as meninas são extremamente esforçadas e eu vivi o sonho que elas vivem hoje. E eu já deixei... Já deixou de participar por falta de apoio. Uma grande preocupação agora é onde arrumar dinheiro, como arrumar dinheiro, para comprar essas passagens e essas meninas representarem o Brasil lá no Chile. Sim, eu já fiquei para trás por conta disso. Quando eu era atleta, eu também já fiquei para trás. Então, eu sinto hoje o que elas estão sentindo dessa possibilidade de não poder ir. O estresse das meninas vai ser muito triste para todo mundo. Demais a conta. Tanto para elas quanto para mim, porque a gente luta diariamente aqui na praça. Eu estou sempre incentivando as meninas. Às vezes a gente vê essa possibilidade de a gente não poder ir competir, mas eu não deixo as meninas desistirem, não deixo elas ficarem abatidas. A gente está sempre conversando, a gente vai conseguir. E fé e pensamento positivo sempre. Porque a hospedagem, as meninas conseguiram, junto aos organizadores desse campeonato lá no Chile, mas precisam de 7 mil reais para comprar as passagens para que essa equipe goiana brasileira possa representar o país lá fora. Sim, a gente está esbarrando nesse problemão que são as passagens. Correndo contra o tempo, Alexandre está batendo de porta em porta, pedindo ajuda para que essas atletas goianas possam representar o Brasil no Chile. Não tem sido fácil. Estamos batendo em todas as portas de empresários, instituições que acreditam no nosso trabalho aqui da praça. E nós vamos conseguir, até agora não temos nada, mas nós vamos lutar com o apoio da televisão, de você, Aloares, e de todo o estado. Porque nós não estamos representando só o estado. É um modelo de iniciação esportiva ginástica que, se não é a única, deve ter uma ou outra no país. E nós atendemos a população de forma gratuita. Aqui nós temos uma fila de espera de ginástica artística que, na média, de 30 pessoas, mães, que vêm implorar para colocar os filhos aqui. Então, quando apareceu o convite, a oportunidade, foi muito comemorada aqui? Foi, muito. Porque é bom saber que, mesmo o Goiás não tendo incentivo, dando incentivo para o esporte, a gente ainda tem essa oportunidade de conseguir competir para outro país, uma competição grande. Só que depois veio o questionamento, né? Tinha que comprar as passagens. É, aí, também, a gente ficou meio bamba, assim, mas vai, eu tenho fé que consegue. Tá confiante que vai conseguir essa ajuda, né? Super! A gente vai conseguir e vai ser isso. Você acredita e tem fé que vai conseguir? Sim, acredito. A expectativa é essa? É, a gente vai conseguir, vai lá e vai fazer o bonito. 3 2 3 3 4 5 7